Hoje eu vou mostrar para vocês os produtos favoritos do mês de março. Primeiro foi esse desodorante da Natura Todo Dia, leite de algodão. Essa máscara capilar de fortalecimento de cabelos gota dourada, BB Cream da Maybelline, o shampoo de tratamento e fortalecimento de cabelos da gota dourada, a Decolossal, o Volume Express da Maybelline, o reparador de pontas da Vitrat, o defrisante protetor térmico da Vitrat Hair também. O batom da Avon Colortrend, cor Cravo e Canela. E o repelente infantil da Turma da Mônica. Esses foram os meus produtos favoritos do mês de março, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, clique em gostei. Lembrando que esse mês de abril terão vídeos todos os dias. Fui. 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 Abertura